Olha, olha, liga-se que é isso aí no canal de Ilha 3, para a gente ver a praça de Goate. Dá-me a mandar, dá-me a mandar, para ver se a gente vê alguma reis, ou assim alguma vaca com uma dada. Olha aí, vacas lá, ó. Hein? É o bom. Olha aí, exato. O paguei-te arrumando o linho para ver o pio E depois devagarinho vai entrar no violão Vem! 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 Não baixo para marcar o compasso E para ver se acho um só para o acordeão E para manterem a noção desta canção Tocando na percussão, vamos todos com jeitinho Vamos tocando nestas modas castemões Bandeireitas e tarolas, no adufo e no ferrinho Vamos cantar, todos juntos com alegria Instrumentos a tocar, hoje é dia de folia Vamos cantar, isto aqui está bem bom Não me venhas enganar Que não acertas no tom Toca no bombo rapariga, minha amiga Vai lá nesta cantiga, pois pum-te a vibrar Vibrando assim, tenho-me cá para mim Quando chegarmos ao fim, nunca mais te vais parar Para acabar vamos com o fim, muito bom dia Muito bom dia, cá estamos novamente na Feira de Guado Esta noite foi uma noite pesada que deitámos-se às 4 para as 3 Aqui o Nuno talvez 2 da manhã Fomos gravar a cantoria da Sra. Lúcia Que fez 70 anos, depois oi de pôr essa cantoria e o aniversário dela depois E hoje está um dia, não é bem igual aos outros Mas um dia mais chevoso Mas está calor Nós vamos começar e até já Bom dia, como é que o senhor se chama? José Toste José Toste é de onde? Porto de Doerro De Porto de Doerro Da vina de Porto de Doerro Portanto, esteve sempre cá na ilha ou emigrou? Nunca emigrei Emigrei para São Miguel ou para a tropa? Para a tropa? Logo, só para São Miguel Portanto, o senhor estava-me a dizer que já vê o canal agora? Oh, o senhor disse, falou lá no Cicanola e disse que para a gente ir a Amel Veio assim, assim, assim E eu fui a, eu não, a minha mulher foi a Amel, chegou a Amel E vi, e falou lá com alguém e eu disse assim A gente vai ligar para fora e amanhã um técnico vai para lá conseguir E assim fui eu, no outro dia às 10 horas eles chamaram o continente para cá E a minha mulher disse o que é que se passava e ele disse, e eu disse assim A senhora vai a Amel, que a gente vai dar o orto para a senhora levantar uma caixa lá E ela perguntou, o que é que a gente vai pagar? Para pagar muito mais ou para pagar? E ele respondeu lá, a senhora vai pagar 2 euros Assim, se a diferença da caixa, qualquer coisa E fomos lá, ela pescou lá, chegou a casa, montou aquilo, que ela não percebe nada daquilo Mas, de onde tinha entrado a outra, montou aquela Então, houve um mundo inteiro Por isso, por isso eu quero lhe agradecer Que as pessoas, eu não sei mexer, ela sabe Mas esses velhos, até há um filho ou há uma filha Que ensinam a mexer naquilo Ah, mas aquilo é um luxo É um luxo, não? É um luxo Então agora já vejo os canais também? Todos, todos em mais ao Brasil Já viste? Já vejo, o dobro daquilo que via O dobro? O dobro daquilo que via, onde tem Eu não sei, 750 canais É o mais, vamos esperar Então agora só vê canais? Oh, quando há tanto sono, posso foar Quando há tanto sono, posso foar É sim, olha O senhor como é que é conhecido no Porto de Vedeiro? É o Zatoxto Os Zatoxto Os Zatoxto, toda a gente sabe quem é Você é o Porto de Vedeiro para cima ou para baixo? É meio, olha Não tem nada a que ganhar E mora, ai como é que eu ia dizer É um nome que se eu E mora o Pé de Rocha O Pé de Rocha? Trás de Rocha, sou-se de Rocha O Rocha que trabalhou mais eu É isso, pô Aquilo é o Abô Abisca, não é? É o Abô de Cadeira É o Abô de Cadeira É, é bom Gosta de fazer o Abô de Cadeira Mas gente, sempre estamos bons Sempre estamos bons Eu em Brábara Na Ribeira de Toa Este cabelo de Porto de Vedeiro Para o Porto de Vedeiro É a única casa Em Porto de Vedeiro Que tem uma ermida Uma casa amarela Que tem-lhe um ermida Um sobremeu A que está amanhã lá agora E queria mandar Umas lembranças para a América Lá para uns primos E umas primas que estão para lá O Jatão da Zebede Sabe quem é? O Jatão da Zebede É, não me diga nomes Porque eu não consigo É um, eu penso que eu já falo É capaz, é capaz É muita gente E é para umas primas que estão lá Que a mandar visitas para eles Que a gente vai rolando para aqui Exatamente É ficar valhinhos Mas vamos rolando Ok, ora muito obrigado E eu agradeço ao senhor Por ter dito que cá Está mais ao rango Que está como eu A rasca E se for a mel Resolhe isso A brinquia A brinquia Com a perna às costas Olha, muito obrigado Obrigado E um bom domingo para sair Igualmente para você hoje E apareça quando quiser Falar no canal Que está às suas ordens Obrigado ao senhor Eu é que agradeço Eu é que agradeço Obrigado Obrigado para que Bom dia Como é que o senhor se chama? O meu nome é Armando Armando Valadão Eu sou da Fagzeira das Lajas O meu pai era Era chauffeur de praça Ali naquele tempo De 60 Que é o Armando Eu tinha o Armando E o Rosa E tinha o Manuel Coelho Naquele tempo Ali na Fagzeira das Lajas O meu pai Eu fui para o Canadá Com 11 anos Já estou lá É 54 54 anos Já estou lá E ainda fala bem português É, é bem E trabalhei sempre Com pessoas portuguesas lá Falava mais português e tudo Está em Toronto Não? Não é em Toronto É em Mississauga É em Mississauga Conhece o Manuel Manuel Aguí O que está a fazer agora Do canal da Ilha Trésia E é o Francisco Gordinho Não é? Gordinho Gordinho, sim E aí vou-se para a igreja De Cristo Põe ali naquela área Bora ali perto Você costuma vir cá Muita vez, não é? Eu estive aqui há Há dois anos Fui aqui há dois anos E agora Veio agora Fez agora As festas de porto De Vesqueltos Fez 40 anos Foi quando me casei aqui Concei a minha mulher aqui A lá de São Brás Que eu vim a ser Domingos Barrela Que eu vim a ser E o senhor veio ver As festas de porto este ano? Eu vim ver as festas de porto E vim passar Os meus 40 anos De Vesqueltos Que eu fiz aqui Ele há muitos para baixo Muitos para baixo Gostou das festas? Vou passar as festas das lajas agora Eu vou para trás Naquela Na quinta-feira Vou para trás Das festas das lajas Ok Olha que eu mandei um alô Lá para vocês Para as minhas filhas Estou lá Três filhas E tenho meus cunhados lá Mandar um alô Está tudo aqui Está tudo bem aqui Estou a gostar E tudo Olha muito obrigado Por ter falado Para o canal E quando aparecer por aí Fale sempre com a gente Ok E quando a pessoa Vai lá ao Canadá Eu disse Talvez vai em breve Eu vim falar Talvez vá lá Eu vejo o senhor É em breve Eu vejo sempre todos os domingos A feira de guarda Obrigado então Obrigado Então obrigado Bem bom dia Como é que se chama? Bom dia Carlos Pinteado 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 é de São Mateus É Vila de São Mateus Agora é Agora é vila Agora é vila É agora é vila Portanto o senhor O que é que faz da vida? Sou pedreiro Pedreiro Estou quer dizer que se precisar uma obra O senhor o dia que diz que vai É aquele dia É o dia Aqui não há mentiras Ah não há mentiras Pronto o que é que estava a dizer Que há uma festa de São Martinho A gente começa agora Quinta-feira Às mídias de São Martinho Na rua Couto Amor Vamos fazer rinho Que já não se faz Há vinte e sete Vinte e oito anos O São Martinho O São Martinho Estamos a chegar ao São Martinho Olha vê lá O Pezinho É o Santo São Martinho Que é a Irmida Mas isso é numa quinta-feira E começa agora quinta-feira Na sexta-feira temos o Pezinho E a Cantorulha Depois no sábado temos Temos artistas a cantar No sábado temos o Ah e o Fábio O Fábio Rique No domingo temos todos Cá em baixo para a Irmida E na segunda-feira Lá em cima na ponta Que a gente chama a ponta É tudo a mesma franquizinha Mas é a ponta A ponta do sábado Então isso vai ser uma festa grande? É uma festazinha Conforme se pode fazer Não se pode fazer muito grande Cada vez está melhor Para fazer festas Sim mas anunciado agora aqui Vai ter o dobro do pessoal Sim pô já Por causa disso O reclame O reclame ajuda muito E era para dizer A gente vai ter que fazer o trabalho Se vocês tiverem a parcelar Para fazer alguma ofendagem a gente vai acompanhar isso a ver se dá para a gente fazer isso queres mandar algum quero que o meu estijo, porque está na América América, Canadá depois esquece-me um depois de fora, olha, esquece-me o meu nome assim é para todos, um beijinho para todos e abraços e saúde com o que a gente precisa muito obrigado ao senhor obrigado ao eu, igualmente bem, tem aqui uma excursão que acho que veio no Cruzeiro das Ilhas é uma excursão isto é uma excursão que vem no Cruzeiro das Ilhas vocês chegaram agora mesmo? qual é a sua ilha? a minha ilha é aqui, eu não sei ah, mas vocês foram passear, chegaram agora? chegámos agora vêm todos de uma vez? todos como é que a senhora se chama? Alda e é de onde? São Bartolomeu, português a tua instituição de São Bartolomeu? não, aquela da Tarragén Tarragén Fontuinhas São Bartolomeu como é que a senhora é conhecida? lá em São Bartolomeu é a família é a família dos Medeiros dos Medeiros portanto a senhora nunca emigrou, ou não? eu sim sempre aqui na terra sempre na terra vou todos os anos para a casa da minha filha para Lisboa para Castelo Branco ah, então gosta adoro, adoro gosto sim senhora todos vamos e vou lá olha, quer aproveitar para mandar visitas para a sua filha e para as pessoas conhecidas que a senhora tem olha, para as minhas amigas de Castelo Branco um beijo, um abraço e para o meu neto um beijo e um abraço e para a minha filha, para o meu gente sim senhora olha, muito obrigado prazer em conhecê-la e obrigado ao senhor Luís obrigado vou falar agora aqui com esta senhora lá São Bartolomeu bom dia está tudo bem? São natural São Bartolomeu é isso aí vocês já estão aqui há uns tempos grandes desde maio? desde maio não vamos sempre para o mês de banho estão quase a ficar desdentos, não é? é meia vamos para casa umas que vêm tem gostado? adoro mas as saudades são muitas agora já está a passar é, está os fluidos, os noetos vocês vão apanhar as festas de real mar? apanham? a gente não temos muito não temos na Califórnia temos no estado de Washington ah, muito bom não há festas portuguesas estamos perto de Seattle sim senhora mas estou a gostar muito mas já é tempo de ir a casa para ver a família ok, quer mandar visitas para lá? sim, um beijinho para todos e até para o mês que vem se Deus quiser e muito obrigada por tudo o que faz olha, faz tudo o que se for tem feito muito por todos nós os imigrantes e muitas pessoas temos conhecido aqui devido ao seu programa e o programa de outros adotos exatamente olha, a semana passada tivemos aqui um encontro de pessoas de família que não sabiam o que eram de família não, está a ver? eu também já encontrei primos que não sabiam o que eram primos aqui através do canal? aqui na Terceira já, no canal também havia uns depois já começaram que eles eram primos e acabamos de nos encontrar e teve aqui uma prima que veio de Canadá e foi através do canal é que a gente soube já não havia há mais 50 anos para 50 anos mais ou menos só olha, então está a ver que o canal está a servir para alguma coisa? sim, um grande abraço para a Matilde que é que ela vê lá no Canadá e para todos os nossos amigos também tem muitos amigos na Califórnia que a gente viu na Artizia mas já temos para o estado de Washington temos já 30 anos só mas muitos amigos para todos e para aqui para todos que a gente não vai conseguir dizer adeus a todos temos muitos amigos aqui familiares também mas sentimos-se bem em casa aqui também muito obrigado muito obrigado e também ao seu cameraman e a todos os que trabalham eu nunca sei que é muitas horas para fazerem estes programas obrigado ok, muito obrigado esta também é a minha prima são as suas primas é, são as suas primas até por acaso ela bebe na casa que era onde eu nasci e me fui criada e ela tem sido muito amável comigo e com os meus filhos que vieram cá e tiveram a oportunidade de ir ver a casa onde eu tinha nascido e criado só estou muito agradecida a ela e às suas filhas não há nada que agradecer muito obrigado vamos passar aqui para este lado olá senhora como é que se chama? Fatima Soares Soares também é do São Bartolomeu? Terrancheu Terrancheu como é que é conhecida a sua família? a minha família o meu pai é o João Soares asso Soares era dos regates São Bartolomeu e a minha mãe é dos Vieiras o António Vieira que já se faleceu minha mãe também já se faleceu é assim Soares e Vieira diga-me uma coisa a senhora cresceu-me a vir sempre aqui à feira não há nada hoje é o primeiro dia o primeiro dia o nervoso está a falar nesta coisa não o nervoso de quê? não tem que ter nervoso mas cresceu-me a ver o programa do canal todos os dias agora é que estão a tirar os canais da televisão que é assim que mais falta mas eu hei de ver se consigo a tal caixinha que eu falei olha teve aqui um senhor que veio hoje dizer que aquela caixinha que eles decoram que veio tudo ainda vê mais canais ainda eu tenho a ML e depois a senhora vai à ML ou a telefona a minha neta sabe eu é que ainda nascemos ah a senhora tem o Youtube então que já não tive a ver o seu canal mas ainda não a tinha aquilo é uma coisa fácil depois vai andando e chega lá não quer aproveitar para mandar uma mensagem para familiar olha muitas visitas para a América amigas minhas para o Canadá amigas minhas e primas que eu tenho na América e para o Brasil uma amiga e também para aqui para a terceira as minhas amigas que eu tenho vizinhas e tudo é assim muito obrigado um bom domingo para si e vamos continuando continuando bom dia olá bom dia como é que a senhora está eu estou bem e o senhor a senhora é de vangala o que é que lá agora ando com três pernas é mais fácil para se aguentar sim ao menos já arranja-se um lugar para sentar há sempre um espaço é pá não me diga isso a senhora quando vem aos corruis já é atendida logo não porque também não me conduz não sai de casa a senhora não tem a outra vangala tem é de me emprestar que é para eu quando eu for aos corruis não ficar na fila ai que horror e o Silvio Silvio como é que está vai sentar está belíssimo está está quase isto foi uma queda uma queda de gentezinha dia 1 de setembro mas está a correr bem está já ontem fui ao ortopedista ele disse que está a correr bem mais uns 10, 12 dias para conduzir a hora tem que arranjar o chofé particular mas bem vou para trazer estas pequenas todas a senhora é que trouxe isto tudo a minha carro é que trouxe mas o chofé particular qual foi o chofé? deve ter fugido para ir para algum conto fugiu fugiu mas tudo bom quer mandar algum para as famílias? quero mandar um beijinho às minhas primas da Califórnia e que em poucos dias eu vou estar lá deixo acabar de curar a perna é, eu vou lá até com elas está imenso beijinho para o faial e não só tem muita gente está bom é que está imenso falar com os você vem para ali e você não me apanha está bom olha, eu vou falar com esta senhora que ela gosta muito de falar com vocês não é verdade? o senhor está bom? eu estou e a senhora não vou melhor porque não posso isso é a gente todo também ando aqui armada está mandando armada não tens duas picoestadas uma ou duas? tem mas é é destas é pelo iosque releio e quando correio amanhã se vai lá levantar é porque a senhora sabe que quando eu vou ao correio há uma pessoa que tem lá um babé ao colo de vez em quando vai emprestando o babé e eles vão entrando a guia não tem lá babés tem mas é que eles são de borrocha arranja-se umas pilhas está bom então como é que se chama? não perguntei como é que se chama? eu olha a Fernandinha Fernandinha a senhora também tem familiares no estrangeiro queira mandar uma mensagem aproveita na América primos tenho para mandar muitos primos saudades pelos todos que estejam todos bem que eu também estou tenho o continente espalhada espalhada na Austrália é quase tudo com a minha conta muito obrigado a vossas todas que terei falado e até o qualquer dia até qualquer dia obrigado então bom dia bom dia como é que a senhora está? tudo bem obrigada tudo bem portanto a senhora é do Sporting não é? sou do Benfica a senhora é do Benfica desculpe para quem não sabe a senhora é a mãe do do Eliseu do Eliseu que jogava no Benfica é exatamente como é que está com o Rui lá o seu restaurante? tudo bem? está tudo bem graças a Deus tudo bem? ainda tem aquela fajoadazinha sabrosa? sempre tudo de bom tem aquela pimentazinha sabrosa? é senhora tem? tem olha eu sei que a senhora faz muito bem às vezes para as pessoas da sua terra que chupa exatamente a senhora arranja coisas eu faço para as pessoas daqui já não é da minha terra daqui sim mas a senhora manda contentores ah sim 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 para Cabo Verde para Cabo Verde manda sim senhora para ajudar aquela gente toda sim senhora qualquer dia eles fazem lá uma estátua para sair e meia bem mexida não não precisa mas é bem mexida é mas não sei é bem mexida porque a senhora faz muito para aquela terra eles lá é que sabem exatamente a senhora vai aproveitar o microfone para mandar lá para a sua família quem sei que eles veem o canal lá a senhora vai mandar em Cabo Verde em Cabo Verde não sei se há não sei não sei vê quem sei que vê é então eu mando um beijinho para todo o pessoal de Cabo Verde e também entre aspas América Canadá para toda a gente para lá que eu sei também que eles veem vê sim senhora e para aqui para os terceirense a senhora também já é mais terceirense já está aqui há muitos anos eu agora já tenho passaporte português já tenho tudo português tudo quem come a carne roia-osso agora fico para aqui exatamente e também tem uma marcha portuguesa sim senhora todos os anos sai a marcha da neném todos os anos sai a marcha da neném é o melhor muito obrigado obrigado bom dia adeus bem bom dia como é que esteve bom dia sou Luís e sou Cambra temos bem graças a Deus está tudo a colaborar tens vendido muito muito animal os animais vêm sempre uma vez melhor outra vez pior mas pronto estás sempre a vender está sempre a vender sim senhor manda visitas lá para aquela família olha para a América para a minha família toda para o Canadá para a minha família toda irmão tenho um irmão e a minha pinhada lá o sobrinho já é pá e especial aqui para a graciosa para o meu filho para a minha nora para o meu filho está aqui perto mas já pronto a gente vê é só no Facebook exatamente qualquer dia vão lá ou eles vêm cá para a gente se abraçar e para a América também para o pessoal todo é uma família muito grande mas é de melhores mulheres de menos e ela vem para cá outra vez para vender os pés de alguns aqui na terceira e é assim o nosso ok muito obrigado 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 para o canal o nosso canal é sempre o melhor é sempre o melhor é o melhor não há outro já andei com as coisas arrastar e com as coisas com as máquinas mas não há nada como esse canal o canal de Ilha 3 Luís Souza de Tino Scambra é o melhor que a gente tem é pá não se diz isso somos todos iguais não não mas é o melhor somos todos iguais é o melhor que a gente tem olha a minha parte tenho a agradecer não o pessoal não é desfazente nos outros mas o pessoal estão sempre dizem quando é que falas no canal para a gente te ver aqui na América onde o Canadá pronto já faço uma perna nesse canal é verdade percebeste por isso e tenho amor ao nosso o nosso canal muito obrigado muito obrigado eu fico obrigado obrigado por tudo e continua sempre que isso é um disparate obrigado para a nossa ilha para as ilhas todas e para a América para o mundo inteiro para quem quiser ver e agora quando há a ilha 3 está sempre forte não pode acabar muito obrigado então olha obrigado o eu e muita saúde bom dia como é que está está bom como é que o senhor se chama David e é natural da onde São Sebastião David e São Sebastião portanto o senhor vem aqui todos os domingos todos os domingos já há 7 ou 8 anos há 7 ou 8 anos vendei frutas legumes vendei essa mercadoria toda está aqui a tudo mesmo daquilo que eu tenho nas terras nas suas terras mesmo nas minhas terras é tudo cá isto é um bocado de trabalho e um bocado de grão um bocado de grão tem que usar tem que usar disso tudo exatamente olha temos a ver ali agora amoras o senhor também tem amoras apanhei ali num cerrado até que é meu ali nos pesquinhos que não se pode desinfetá-las porque senão o cerrado fica aberto e eu aproveitei e disse não já que vocês estão aqui dáviam as amoras dáviam as amoras para quem quer comer umas amoras e também tem bananas também tem bananas tem bananas 75 centros de coisa exatamente tem bananas tem daquilo tem abobras tem daqueles grancos de peninos tem daqueles abobras e as cabaça e tem aqui umas flores são minhas as flores amares da minha patroa e depois eu tenho que lhe dar a conta depois das caras a ela o senhor tem familiares no estrangeiro que querem mandar uma mensagem? eu tenho a minha irmã o meu cunhado vários vários crumes e da parte da minha esposa também e depois eu desejo a todos aqueles que me estão a vir um um bom fim de semana e corra tudo bem para eles que mais gente aqui vai andar ok um prazer falar consigo ok igualmente e até uma próxima obrigado bem e temos aqui o nosso Francisco que às vezes fala outras vezes não fala hoje vou abrir uma exceção vais falar para o canal pronto Francisco da Agualdo Chico da Agualdo Chico da Agualdo o Chico da América e o Chico da Agualdo Chico da Agualdo e o Chico da América tu a que batizeste o outro Chico da América tu a que deixaste o nome eu não fui então não fui só uma confusão aí muito grande não fui eu não fui eu mas fica bem Chico da Agualdo como é que naixou essa história de chamá-lo Chico da América porque é que arranjaste o nome para chamá-lo Chico da América não é que se conhece não é que se conhece não é que se conhece quem é o homem quem é o homem do Chico da América foi o que tu batizeste não é que se conhece conhece o senhor o senhor Franco Machado ah o Franco Machado o Franco Machado conhece o Chico da América não é que se conhece não é que se conhece quer dizer é aquele que foste buscar ao aeroporto de carrozo mas esse é um homem o Franco Machete é bom homem, agora o Chico da América o Chico da América está meio quebrado então ele acha que é estando meio embeixo mas ele está muito cansado está meio cansado, está meio quebrado isso era um homem alegre, um homem divertido um homem que dava um cudo numa estrela estando está meio... ontem foi ver a cantoria e foi-se embora para casa à meio da esquerda está meio... estando está meio esversudo eu estou no toque e ele está meio... está meio estando, mas está... não sei o que é que se passa eu acho que sei, aquele é de andar muito a cavalo ele só tinha andado meio... ah, tens esguichado muito tens esguichado muito exatamente, é muito andar de cavalo tens esguichado muito, é bom olha o Chico aqui oh Chico da América, está-te bom? ele está a dizer que não acreditou o apelido de Chico da América esse garoto foi ele que pôde está para chuva é verdade mas afinal vais gravar a cantoria ou vais dormir eu estava a dormir ali eu gostei daqui mas eu não gostei mais pai achas que eu estava a dormir sentado na cadeira? oh, isso que maneiro é bom diz-me uma coisa estás a estranhar a chuva? não, está bom senhor é bom é porque eu quando fui à tua casa teve mar de trevoada e chuva que és? quando? quando? quando estive lá agora em agosto oh... não vais estranhar nada não há coisa que já não tivesse visto foi a cantoria que foi bom é pá... depois de sair de lá é o quarto de paz do... aí pá... já não dá para ver já não dá? é pá... é muito tarde pá é que estava a sombra estava a dormir só viste um desafio não foi? dois o que é que achaste? ah rapaziada gostei muito do primeiro desafio o primeiro? apanhas-te o rebote? já, bem mas estavas cá em baixo talvez estavas cá em baixo mais doito a cá em baixo depois eu para cima o problema é que estava muito calor mas lá em cima estava na máquina lá em cima nada aconteceu é pena está bom mas vou arranjar aqui é pá... até para gravar estás a ver quem fica ali as pessoas depois ficam sem entrar porque as máquinas têm que estar ali mas eu vou arranjar ou se disseram que ia arranjar aí aqui agora para o carnaval mas está muito melhor que o que estava mas é que estou aí o que está ali é com um bocadinho mas as contrarias ficiam tarde às 6 da noite eu ficia 8 e meia 8 horas 8 e meia às 10 da noite hoje é domingo mas durante a semana quem é que pode ir para uma gandruia? vem para cada duas da manhã para ir trabalhar em outro lugar vocês não vão para o trabalho vão para o emprego mas de qualquer maneira o pessoal na América é que vai para o trabalho é a gente vai para o trabalho vocês aqui vão para o emprego mas de qualquer maneira tem que se levantar é é um sacrifício vocês falam? é um sacrifício e o resto para os biscoitos está tudo bom? está tudo ok não sei se queres mandar um alô para o teu primo Gilberto que acho que ele está a passar a lua de mel quero para não não é lua de mel lua de mel não é não é? não é não é porque ele já portanto já casou isto agora pode ser ele está a fazer aquela rodoma de vidro o meu primo não fala com oi? não fala com oi? desde que tu disseste agora uma conversa a ele ou não ficou nada contorno? qual foi a conversa a quem não me lembra? oh querias dormir com a prima dele? oh garoto eu a que disse isto? oh filha da mãe oh lu esse gato de teus carameta não foi eu nunca mais falou comigo? eu a que disse eu a que disse eu a que disse eu sou testemunha eu estou testemunha eu estou testemunha ela está ofendida com oi? se ela não tivesse quarto para dormir que podia dormir no teu quarto com oi? escudo ela está ofendida com oi? muito não porque eu não disse nada muito ofendida ela está ofendida eu peço desculpa mas eu não disse nada não disseste mas eu estava eu falei com ela ontem está triste está a subir na Inglaterra está a subir na Inglaterra está a subir na Inglaterra ela não gosta daqui mas eu penso que eu já estou no cruzeiro hoje pois eu não sei ela ligou a montanha out e estava na Catarina já estou mas já está bem quero mandar um alô para minha irmã para o Canadá os meus irmãos para lá vais-te demorar muito a sacudir o guarda-chil? para os amigos todos é que estás mal a ligar as pernas não sei se sabe estou? ah mas tu a esvalhar que tu já estás a sacudir o guarda-chil oh Chico adeus estás sempre a fazer mal eu sou do programa por aí ok e para o Nuno um abraço para ele ok o Nuno é uma máquina é? e tu? e tu? há uma vida que se coma para os biscoitos está ok está bom temos lá uma comida que se chama-se redon redon? redon isso é bom é bom é bom mas não pode ser muito cozido não tem que ser meio cru conheces o que é redon? conhece, conhece conhece é redon é redon é redon e também tem redon 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 um abraço para ti até logo até logo vamos cantar todos juntos com alegria instrumentos a tocar hoje é dia bem bom dia às vezes é assim às vezes a gente tem que ser sujeito é verdade agora tem lá a família toda não é? os netos e é claro tem sempre saudades da minha terra aqui e vem cá todos os anos todos os anos vem cá todos os anos vem cá a minha vontade era ir lá todos os anos por Natal o senhor pode fazer isso ainda pode fazer isso ah mas a minha mulher não dá o consentimento tem lá os netos é que mata tudo é que mata tudo não é? o senhor também é emigrante? já fui já foi estive lá há 20 anos no Canadá olha faça aqui como você que olhe sempre copoado é copoado ele teve 20 anos e já veio para cá já veio para cá eu sinto muito bem aqui não? sente-se bem fantástico como é que é o seu nome? António Corroia também da terra checa? não só Bartolomeu só Bartolomeu portanto e agora o que é que faz? está reformado vai ao Canadá agora o senhor veio lá por Natal vou agora mesmo para uma Escovã mas eu gosto muito de ser aqui pois é a vida de imigrantes a minha casa está a suas ordens se quiser um dia lá ao Canadá é bem vindo eu posso se receber lá brevemente vamos estar lá brevemente brevemente vou estar lá brevemente vou estar lá está bom está bom olha quer mandar um alô lá para vocês que estão lá no Canadá é pá para todos eles um abraço para eles todos já tenho muitas saudades dos meus netos e é claro dos meus filhos e noras e contra a minha vontade estou quase lá daqui uma semana e meia pronto eu estou aqui e o meu irmão mesmo está lá sete irmãos sete ok aproveita então para mandar umas visitas para lá saúde bastante para eles todos ok e a gente vai se ver durante poucos dias ok muito obrigado ao senhor prazer em falar com o senhor prazer também obrigado muito obrigado vale bem o senhor Guilherme como está olá bom dia sempre se resente o senhor é sempre feliz sente-se bem quando estamos bem dispostos sempre se resente exatamente e se começar assim não vale a pena a gente está a cramar muito porque a vida a vida é assim e só vivemos uma vez e se não estivermos contentes satisfeitos com a nossa vida exatamente ninguém nos vem trazer alegria uma pergunta que ele quer fazer sobre aquele programa que fizemos como é que tem sido a aderência ainda não sabe o resultado o resultado fechou a 31 de agosto a votação só que até agora ainda o governo ainda não anunciou quem é que ganhou tem uma grande expectativa que oxalá que o projeto vingasse se isso vingasse teríamos a oportunidade de pôr os os músicos da das nossas filharmónicas junto que é da filharmónica a um desses festivais era bonito ver isso exatamente oxalá que sim e agradeço também o contributo que o canal deu para a divulgação temos aqui a para isso temos aqui a para isso muito bom olha vou falar com a esposa que é de São Jorge daquela terra de Santo Antão que eu gosto tanto de ir tem ido lá frequentemente? não só fui lá no mês de férias em julho uma semaninha não dá para mais eu em tempos fui lá a presidente da junta eu foi? da Faixão de São João ah ok eu nunca o conheci lá eu vou lhe contar esta teoria teoria a mente eu quando ia para lá sabe que agora está mais à beira-más Santo Antão é mais alto eu ia para casa do Horóis para a Faixão e gostava imenso de estar ali eu acho que era presidente da junta era presidente da junta e agora e quando ficava lá era raro ir lá acima eu só ia lá acima de vez em quando tomava um café naquele café o Jauri ou o Jolê que era do de um filho ou de uma filha de seu custódio e eu passava os tempos todos ah só queres ir lá para baixo não queres vir aqui para cima e dizia para o que sou presidente da junta e tenho que andar sempre ali a ver se aquilo está tudo e eles riam riam mas aquilo lá em baixo é muito agradável é muito agradável é um microclima exatamente e sabe eu fazia bem aquelas curvas e eu descia abaixo de manhã não eu fazia bem e não tinha medo e não tinha medo o meu pai foi olhar e nunca quis descer não ok a primeira vez que a gente desceu com a filha harmônica dos tecidos numa carrinha Peugeot Grande sei em que ano que foi 1996 nossa havia zonas que ainda não estava asfaltado não exatamente sabe que a carrinha era tão velha levava 16 pessoas lá dentro e na ladeira ela ela desengatou-se numa segunda e a pessoa que ia ao lado que era o seu manel lá dos tecidos deu por isso e sentou-se a aguentar a alavanca para chegar lá abaixo para a Ana se desengatar à volta para cima ele já nem quis vir tudo era é difícil aqui mesmo na ladeira onde fica mais empenada epá mas com a carrinha cheia de gente mas eu ainda apanhei a descida aquela gente de coragem é ainda apanhei a descida para a Fejã antiga antiga em caminho a pé essa era mais suave que esta que tem agora e depois de ir lá agora vejo a estrada sempre a querer descair e há uma pedra muito grande lá em cima até por um bocado do caminho está a ver o que é? eu de inverno meu pai costumava levar para lá os animais porque tinha comida para eles comerem então eu passei alguns invernos com meu pai lá em baixo havia as mudas as mudas? sim porque é que as pessoas se mudavam? porque de inverno por exemplo em Santo Antão São Tomé havia muito nevoeiro e não havia comida para os animais então elas mudavam-se para lá para a Fejã porque era tipo um microclima era mais quente tinham comida para os animais naquela rocha que iam buscar e além disso semeavam as batatas as hortaliças os legumes a fruta porque? como era um microclima dava-se melhor na Fejã do que cá fora em Santo Antão Santo Tomé e outros por isso é que fazia uma muda naqueles anos penava-se muito naquela zona? um bocadinho um bocadinho eu cheguei eu e minhas irmãs vinhamos da calheta de estudar camioneta deixava-nos ali no início da Fejã do caminho da Fejã nós íamos lá abaixo dávamos um beijo no meu pai regressávamos e fazíamos o resto do percurso até Santo Antão a pé só para ir vermos o meu pai é longe era longe ela ainda trabalhou na fábrica de conservas ela trabalhou na fábrica Santa Catarina Santa Catarina vários tem um outro nome no francês como é que é? a senhora da Aju Maria da Aju Maria da Aju Maria da Aju porquê esse nome? os homens eram de lá eu sei porque essa fábrica também esteve no Porto Gedeu onde era onde é a atual sede dos escuteiros de Porto Gedeu este nome é francês não é? nós chamávamos é conserva e era da fábrica de conservas Maria da Aju aliás eu estive envolvido na escritura e na construção da sede e a escritura que nós tínhamos foi da Maria da Aju para os escuteiros e teve que ser através do tribunal porque da Maria da Aju já toda a gente tinha desaparecido o que é que se o Guilherme não sabe? ainda não sei muita coisa ainda não sei muita coisa mas enfim são daquelas o caso do Porto Gedeu dos escuteiros foi uma necessidade que tivemos para regularizar o nosso... foi a primeira vez que eu vi que a Maria da Aju esteve cá no Catala esteve na terceira no Porto Gedeu ela ia bem perto do Porto portanto o pessoal apanhava o atum e vinha trazer ali ao Porto Gedeu sim sim ainda se lembra disso? não me lembro é trabalhar vou fazer 62 anos mas ainda lembro-me de apanhar lá aquelas instalações e ruínas os depósitos e tudo isso e portanto tinha ali uma parte da muralha muito dura que o mar chegou a bater e nunca destrui e ela ainda lá está e eu desde o processo do atum a entrar na fábrica até ele sair para para o mercado eu fiz de tudo na fábrica então sabe sabe fazer? sei sim senhor sei ainda como é que se faz e depois aí é que veio a estudar para ser enfermeira não 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 o meu sonho de ser enfermeira vem desde a minha infância desde que vivemos em África eles iam pelas escolas dar as vacinas aos alunos e deixavam aquilo lá no lixo as seringas e as agulhas eu pegava nessas seringas lavava-as com água e depois dava injeções de água a uma irmã minha quando brincavamos aos médicos eles mas não era com a agulha? era com a agulha a senhora dava injeção com água? dava sim senhor dava sim senhor e isso não fazia mal? quando a minha irmã ficou sem se poder mexer a minha mãe começou a perguntar o que é que ela tinha porque ela era muito mais calada do que eu ela não se podia mexer e então a minha mãe começou a perguntar o que é que tu tens Ângela? o que é que tens Ângela? e ela pois a gente tivemos a brincar era os médicos e as enfermeiras eu fazia de médico para receitar injeções e depois passava a ser enfermeira para dar portanto a minha vocação eu sou enfermeira por vocação desde muito pequenina desde Angola que eu quis sempre ser enfermeira a senhora podia ter matado a sua irmã? pois aquilo era a água doí era muito mas mas eu tinha a noção eu lavava as seringas antes de lhe dar mas eu queria tanto ser enfermeira que tinha que ter tinha que ter algumas cobaias e era a minha irmã ainda hoje nos rimos com isso e ela diz que eu comecei a ser enfermeira no roubo dela porque muitas injeções ela levou e quis ser outras coisas mas sempre ligadas à enfermagem e gosto muito daquilo que faço e ela dá muito bem uma injeção olha eu vou lhe dizer uma coisa eu detesto injeções eu detesto eu detesto e vou lhe dizer porque há umas cenas comigo muito engraçadas é que eu sofro de amigdalite e para me passar isto tem que ser penicilina já está a ver e eu uma vez fui ao hospital para levar isto e nunca mais me esqueceu porque não foi bem diluído oh e entupui-o entupui-o e foi segundas ou terceiras vezes para ele levar e eu tanto chateado com aquilo e tinha a agulha espetada aqui no roubo eu olhei para para a enfermeira que agora não me lembro quem era arranquei a agulha e disse assim a senhora há de sementar a dar num cavalo e depois venha-me dar a mim e nunca mais lá fui e portanto e quando estava com o amigdalite eu recorria sempre uma pessoa que era o J. Luís Pires dos pescoitos que dava aquilo muito bem quando o J. Luís não estava até com o Álvar Coelho trabalhava na farmácia para me fazer isso só que o Álvar Coelho estava-me sempre a fazer brincadeiras como eu fazia a ele e um dia chego a casa dele e disse ao Álvar dá-me isto que me dá que eu quero andar o Álvar dava quando eu sentia lá risse e já sabia o que era ele pôr numa garrafa de álcool e botou-me aqui que eu inquietei-me fazia-me essas coisas portanto hoje eles já não dão e quando tenho isso eu inquieto-me por causa de uma injeção porque eu quando vou pedir a seringa e peço sempre uma agulha muito grossa para não me acontecer isso hoje em dia essas ampolas já vêm com outro diluente já é mais fácil oh senhora eu ficava sem andar eu ficava sem andar mas era difícil era muito difícil tinha que se diluir muito bem porque senão aquilo faz uns uns granos e entopa a agulha e porquê que eles não diluíam bem aqui? às vezes é uma questão de tempo eu não sei é tanto terrível quem passa as duas e quem leva é verdade é sincero muito obrigado é sempre um prazer falar com os dois e gosto de ouvir as suas histórias ah tenho muitas agora não me esqueça dessa da é verdade e a minha irmã felizmente graças a Deus está cá está cá ela vive em São Jorge eu não conheço mas um dia que ela vem a cá mas ela pode testemunhar isso um dia que ela vem a cá e quer perguntar a senhora que levou uma injeção de água muitas ela ouveu coitadinha muitas e eu dizia não se diz à mãe não se diz a ninguém como ela era ela é abaixo de mim portanto é mais nova do que eu ela era muito calada a gente fazia-lhe o cria e aquela boca nunca dizia que nada eu receitava e ela dizia não pode ser um compromisso não para melhorar mais depressa tem que ser uma injeção porque o que eu queria mesmo era dar injeções e pronto muito obrigado nada um bom dia é sempre um prazer e o senhor que diado com as injeções de água que diado que diado que diado não que eu prefere que seja a mulher a dar que seja outra pessoa qualquer completamente muito obrigado aos dois é sempre um prazer falar com vocês e até uma próxima obrigado neste um bom domingo para todos obrigado obrigado agora bom dia a seguir hoje bem eu apanho-te sempre aqui que tu é que és o primeiro que estás aqui ao pé de mim o que é que tens de novidades aí já da nossa terra essa maçã reineta muito boa meloa da graciosa tomate caseiro olha belo tomate caseiro que está aí ok batata doce aqui da da caldeira da gelagem batata doce e preço imbatível como é que estás a vender aí a batata doce a batata doce está a 1,60€ ok isto é maçã reineta cada terra já epá já está a vir cedo epá boas maçãs sim senhor aqui é maçã reineta aqui dos biscoitos que é uma maravilha exatamente e está num preço bom olha eu não sabia que a maçã reineta já estava cá esta maçã é muito boa para fazer os pais de maçã exatamente é está a 2,50€ sim senhor o que é que tens mais novidades queijo ali queijo de topo ali melancia de cá melancia de cá melancia de cá olha de cá da terra belíssimas de maçãs e tem ali material batata nova já muito boa aí batata de cá de olho vermelho boa preço bom e aí as frutas de continente que tem e aí tem isso aí queijinho queijo e bate aí o recorde vocês querem provar um bocadinho de queijo naqueiro obrigado naqueiro obrigado olha sei que tens calidos à tua espera ok até já até já obrigado então para a atenção a vocês obrigado senhor bom dia como é que tu estás pá ok estou com uma queijo e tu a ver que estás com uma queijo ainda estou aqui com uma bonazinha sempre cheio de mania é verdade podes me perguntar de quem é esse boné quem é esse boné é da Flá isso é mesmo da Flá é mesmo da Flá é tu não sabes não tu não é que conheces a nossa história não mas tu eras da Flá só não estou ah é sim tu só conheces aquelas camisas americanas aquelas com os candins aquelas coisas não com as gravatas com as gravatas com as gravatas mas eu também já soube que ofereceram-te qualquer coisa não me ofereceram nada ofereceram-te sim não me ofereceram ofereceram-me uma coisa de chocolate mas não não olha aqui para baixo olha ofereceram-te uma bota há uma permissão que eu estou a fazer agora do outono as botas do outono ah isto é as botas do outono e eu estou a fazer permissão mas só tratas uma ah pá pois a outra também não era preciso agora usar as duas portanto eu disse vai ser um agora e a outra vai ser para a semana vai ser para a semana exato portanto essas botas o que é que aconselhas não entra água não entra água não entra água entri-se-ai podes largar o bota podes cair mais uma vez já tens a volta portanto na parte de baixo que é o que está a partir e é mas pronto mas está bom então o que é que te aconteceu agora a falar a parte certo eu também estou a falar a sério partiu o pé partiu-se um pé sim é uma coisa tola não foi? não foi partiu uma coisa tola uma coisa tola era se não tivesse partido foi 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 uma casa boa foi foi caiu muito alto estava quase encostado ao chão e foi só dizer que ele viré estás a ver? mas não foi foi uma coisa tola mas está bom mas está bom? está 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 a correr bem? já encheu agora desinche e passa mas está a correr bem? muito bem não está a correr porque estou a parar mas e mas não queres perguntar-me nada só queres dizer que ia falar mal do canal das 12 é o homem é o homem não digas essas coisas tu é que estás a me sair para dizer para ir falar mal do canal das 12 não se diz isso não, não eu sei que o Ilberto já se acertou está a chegar ou vinha ou vinha ou vinha para baixo a dizer que estava a chegar e chegou eu tu não aches que ser assim? não, mas não sei não, mas não sei é o cocadinho é o cocadinho é aquela que tinha partido a pé não, não tu a estás a pensar muito não é com ele disseste para ir falar mal dele eu não disse nada tu estás a falar porque é não ué mas faz-me as perguntas agora quem é que vem a seguir? não vem mais nada não fala mal dessa gente não fala fala é o homem está a correr bem as festas são caras nunca fui lá nunca fui lá não tem camisas não são pequenas mas tu tens ido? está com todos os dias e que tal foi a cantoria lá? foi boa foi no Youtube é muito bom tem sido bom a cantoria tem sido excelente eu ontem tive um até o quarto para as duas da manhã sim sim mas tu não tens nada no Youtube nem no... eu estive parado esta semana porque olha sabe o que? uma vez jantar a casa de outro outra vez aqui é muito tempo pois tu estás gordo de um juro é de jantar não é só jantar é começas de manhã não é como é só janto só jantar ok é porque a vida não faz mal a ninguém é a companhia que faz é a companhia que faz é a companhia que faz tu lá sabes eu sei eu era da bondade tu eu não sei tu era da bondade que estás exatamente é isso tem mais uma coisa vou aproveitar que não estás a chover agora vou ver o canal das doces para ver se tu vai chover da parte de trás tá e tu vê se apareces para aí mais vezes toda a gente fala mal de ti mas quer te ver é verdade o mal é isso o mal é isso eu tive uma vez uma taxa que ia dizer assim aqui não tem nada que preste é tudo bom e tu estás da mesma maneira não faz nada que preste mas toda a gente vê pronto já vi e eu gosto de ti também ah também gostas? gosto depois tens de falar tanto mal imagina eu falei mal eu disse que aquilo que eu estava a pensar isso não é falar mal falar mal era se deixasse de falar contigo agora e depois de dizer aos outros não mesmo que falasse mal eu falo contigo mesmo assim que disserem que eu falei mal de ti te diz logo que é mentira se eu falasse mal de ti é isso não eu digo logo que é verdade não sim porque é verdade tu que estejas a dizer dites a de cara eu digo que eu digo portanto não é se alguém disser a Paulo falando é mentira ele dizia para mim portanto ninguém dá a ver isso com a minha boca e sei que nunca queres falar não vais dizer que és melhor já é exatamente isto não é doença em nenhum para ti não é doença é pá mas de qualquer maneira fica a andar melhor é melhor mas se ainda tivesse assim tu também não vinhas falar contigo e sei que tu pôs assim apanhei-te mais rápido olha obrigado ok então logo passa-te bem se pudés ah rapazinho e tu vais para o céu agora quero falar é para ti não é para ele não já está muito visto tu passe freja salcatra todos os domingos e mais os outros dias tu tens muito valor e não tens metade das gravatas que eu tenho e metade das camisas é lei que as leva todas hoje um abraço para vocês dois anos já te saste tudo querido está quase ainda tem mais então corta corta adeus até logo obrigado e com o seu gestão gestão o senhor como é que está? homem isto está bom está bom? está muito, 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 muito às oito temos já vamos dar para as terras o que é que é melhor que isso? é verdade e o louvorão ainda reclama isto é uma tempestade que está aqui a passar à tarde já está voltando está bom como é que está a ser? a minha ganaderia sim está boa está vendendo o dia 6 de coxinhos para São Jorge e vai-se vendendo vão-nos sendo e vai-se vendendo corre-me não para se corre mais é na caseira que não se corre ou mais sim mas não corres mais de mais todos agora acabou agora acabou e já está-se a chegar na caseira que não corre a todos mas às vezes de repente aparece um bocadinho não sou bem discreto outro dia à noite tiveste lá uma festazinha tem sempre festas aqui no Anguaco tem sempre festas era para chamar para ti para durar até mas depois a minha mulher esquece pronto eu passei aquele dia para a cidade está bom mesmo não podia ir naquele dia está bom e pronto tens visto-me às tourodas por aí eu tenho vindo poucas horas este ano poucas horas este ano e chego a casa 2-3 horas deito-me de minuto talvez quando a mulher chama por muitos dá-me pouco de vir-me para o outro lado e não vou tu sabes que eu tive o prazer aqui na feira de guarda da semana passada não sei se viste na vez na vez falei com um homem de 100 anos pô aqui foi nas altas não exatamente era o teu vizinho era o meu vizinho foraias é pá eu achei impressionante ela levantasse tanto banho e ia dizer-me que só tinha conduzido até à idade dos 99 sim é verdade é o meu vizinho aquilo até dá gosto velho é pá eu nunca tinha visto uma cena daquelas e a mulher vive ainda e os furos aqui é uma coisa impressionante é uma coisa impressionante é uma coisa impressionante como é que aquele homem vai buscar energia para subir um aparelho olha que ele sobe ainda ela não dá lá a rodinha do quintal ainda é o que eu vejo as minhas olhos e não tu não é que me mandas ver é o que vejo as minhas olhos de rodulado se a quintal ainda há melhor as coisas é bom é bom é impressionante hoje eu vou-me embora que é até a tua vida eu sei precisas para os meus netos para a minha filha é isso também e para as minhas espinhadas e para as minhas espinhadas precisas para as pessoas para aquela artista perdendo quando é que vais à artista? é repente não te vamos para o Natal repente não é para o Natal? está perto não repente porque é que não aguardas isso para julho? é pá não se sabe vamos onde vem vamos onde vem talvez em julho vai lá a gente ir aos dois é pá repente em julho é mas ainda é bom onde que vão é é então vá-se no Natal e vá-se em julho porque a minha vida agora é para mal assim que a Ilha é então vamos os dois é pá eu não te vou garantir vais levar uns desenhos para lá para a gente dar um orgulho? não isso também não isso também não mas respeita-te para vir há quantos anos não vais lá? há quatro ou cinco anos talvez quatro ou cinco anos é uns quatro ou cinco anos então se for já artista vais-te aqui a Elmar não? vou vais-te aqui e talvez vai lá resolvamos os problemas lá também vem a Sandra vem a Sandra e tal já comprar algumas coisas lá que é preciso comprar ou lá ou aqui tem que se comprar investi pronto não é para ser Manel obrigado igualmente hoje visitas para a Maria e até qualquer dia bom dia bom dia como é que a senhora se chama? Nívia e a senhora é natural da onde? da feteira da feteira como é que é conhecida a sua família? olha porque tenho dois filhos lá no Canadá também o nome o apelido da família como é que é? ah o nome da família meu marido era Francisco Merenda sim senhora e a senhora? eu sou Nívia Merenda ok a senhora já esteja emigrada ou não? já fui lá já fui lá passei lá fora já fui lá de passeio já estive lá seis meses com eles a onde? depois vim no Canadá Canadá gostou? gostei era capazes de ver lá? ah não para ver não gostei de visitas só de visitas? depois vim para a minha terra é sim senhora quer mandar visitas para eles pode ser visitas para eles todos para lá para a minha nora para o Magério meus netos meus filhos para todos para lá hoje vim na praça não tivemos sorte então está para chuva já está a parar já está a parar pode ser ok a gente ia ao modo de tomar o mato aos tares mas não deixe não deixe não deixe pronto muito obrigado 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 e bem vamos ter que terminar a feira de hoje por outras razões é que a nossa bateria está perto de acabar e como eu não trouxe mais nenhuma o Nuno está me a dar senão que ela está mesmo a finalizar portanto a feira de hoje foi mais curta mas pronto terminamos hoje um abraço muito grande para vocês todos meu e de Nuno até à próxima vamos cantar todos juntos com alegria instrumentos a tocar hoje é dia de folia vamos cantar isto aqui está bem bom não me venhas enganar que não acertas no tom vamos cantar todos juntos com alegria instrumentos a tocar hoje é dia de folia vamos cantar isto aqui está bem bom não me venhas enganar que não acertas no tom vamos cantar Obrigado.